Aqui em Onda Verde hoje, com o governador Geraldo Alckmin, entregamos 40 unidades do CDHU para a população de baixa renda, para aqueles que mais precisam. É o governo de São Paulo com compromisso com as pessoas. É o governo de São Paulo trabalhando por você e fazendo muito na área da habitação. É o único programa em municípios menores de 20 mil habitantes e que atende a todos. Quem ganha um salário mínimo tem acesso a casa própria. E cada caso, o apartamento, gera 1,2 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Então, só aqui na região de Rio Preto, nós temos perto de 6 mil empregos diretos gerados pela construção civil. E o mais importante, realizando o sonho da casa própria, poder ter a seu teto, a sua casa. Estamos muito felizes e quero aqui destacar o bom trabalho do Rodrigo Garcia e da sua equipe. Todo esse time da Secretaria da Habitação e da CDHU. Eu estou muito feliz. Para mim, assim, foi uma realização. Porque eu moro de aluguel, já vai fazer 5 anos. Eu moro aqui desde que eu nasci. Então, para mim, nossa, eu não vejo a hora de pegar a chave na mão para mudar. Olha, sensação inexplicável, viu? Olha, muita felicidade. É maravilhoso. Não tem palavras. Não tem como explicar. Não tem nem lógica. É uma realização.